Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera, bem-vindos de volta a Capital Slab aqui no canal do Aka, mais pra ter vocês comigo, como vocês sabem eu sempre dou uma revisitada nesse jogo aqui pra mostrar um pouco mais pra vocês e dessa vez nós queremos criar uma empresa que é um pouquinho diferente, eu meio que vou ser dono de outras empresas, vamos ver como é que isso vai dar, tá bom? Então, bora pra jogatina galera, vem comigo. Galera, lembra, opa, tela errada, guarda, 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 lembrando galera, é pra você descer aí, deixar aquele like, se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda, ativar o sininho e ficar perdendo todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra você, que vai ter um prazer ter você aqui comigo, tá bom galera? Vamos lá, vamos começar uma nova campanha, Killstone Game, nossa empresa vai se chamar o Aka's Holding, tá bom? Vai ser uma holding de empresas, vamos criar empresas, abrir subsidiárias, comprar empresas, essa é a ideia da jogatina, tá? Ainda não tem, eu não sei exatamente o que nós vamos fazer aqui, mas bora lá, vamos começar a jogatina aqui, início do game e vamos ver o que vai dar, vamos pular esse início aqui, a gente tá com 100 milhões aqui de início, pessoal, vamos estar com bastante dinheiro, Só que em compensação, na bolsa de valores nós temos 50% da nossa empresa já diluída na bolsa, tá? Então tem isso também. O que eu vou fazer aqui galera? Deixa eu comprar um pouco das minhas ações aqui, vou comprar com o meu personagem mesmo, o meu personagem começa com alguma grana ali e vamos ver como é que nós temos as cidades aqui, nós temos o Foto Royal, cujo salário médio é de 64 e também nós estamos em exposição aqui, aqui o salário médio é 74 e aqui 87, beleza. Então nós vamos começar nossas operações aqui nesse lugar onde o salário médio é 84, certo? Ah, 64, perdão. Galera, é o seguinte, daria pra fazer muita coisa, tá? Vamos dar uma olhada primeiramente na nossa competição, vamos ver o que nós temos aqui de competição nesse momento. De competição, pessoal, além da Waka's Holder, tem a Fusion, a Unarchored Worlds aqui, Serpentine e Happy. E galera, antes da gente continuar, eu quero te contar o seguinte, se você gosta de Capitalist Labs, se você gostar do que eu mostrei aqui pra vocês, não se esqueça que você pode adquirir esse jogo lá na minha página, lá no meu e-commerce, o link tá aqui na descrição, é o único lugar que você consegue comprar por meio, os brasileiros, tá? Graças a uma parceria que eu tenho aqui com desenvolvedores, então o link tá aqui na descrição, você pode comprar lá o jogo completo, o jogo com as DLCs, somente o jogo, somente as DLCs, enfim. Tá nas suas mãos, você pode comprar com o boleto, cartão nacional, Pix, enfim, de qualquer forma que você quiser. Se você for comprar dos desenvolvedores, você vai ter que ter cartão internacional e de repente você vai gastar mais dinheiro do que comprando de mim, porque você vai ter que pagar IOF e outras coisas desse tipo, tá bom? Legal, então, disclaimer feito, vamos continuar aqui, galera. Vamos ver o que essas empresas são aqui. Essa empresa aqui, por exemplo, a Fusion, vamos aqui no detalhe corporativo que eu acho que é mais legal. A Fusion, ela é uma empresa focada em quê? Em ações. Ó, mais uma holding, haha, mas eu vou comprar a ação dela, tá? Vou comprar a ação da Fusion, faz sentido pra mim. A Arcorworks, ela é focada em varejo, provavelmente é uma empresa que vai subir muito de preço no jogo lá no início, tá? Nós temos a Serpentine aqui, que é focada em banco, legal, então essa já é focada em banco. E nós temos também essa seguradora aqui, ó, uma focada em seguro. Então a gente tem seguro, a gente tem banco e nós temos varejo. Interessante, a gente não tem nenhuma empresa focada em tecnologia ou coisa desse tipo. Tudo bem que vão surgir várias, mas a gente não tem nenhuma empresa focada nesse tipo. Legal, legal, vamos saber. O que a gente vai fazer, galera? Eu vou abrir, eu vou abrir uma subsidiária, tá? E essa subsidiária, talvez... Deixa eu pensar um ramo aqui pra gente trabalhar um segundo, galera. Pessoal, não vai ter jeito. Dessa vez, a nossa subsidiária, ela realmente vai ter que ser do ramo de tecnologia. Porque de cara aqui, galera, a gente já tem tudo que precisamos pra construir computadores e coisas desse tipo. Então, não faz sentido, tá? Nesse porto aqui, a gente já tem tudo desse tipo. Então, nós vamos abrir a Waka Tech aqui, tá? Essa vai ser uma subsidiária nossa, mas nós vamos colocar aqui. Essa aqui é a Waka Tech. Pronto, é isso. Vamos botar ali 30 milhões na mão dela. Constrói essa nova empresa aí de subsidiária, ok? E vamos contratar alguém, galera, que seja muito focado... Os caras aqui, deixa eu mostrar. Geralmente, eles vêm com experiência aqui em varejo e tal. Eu desativei, tá? Tudo zerado, todo mundo é zero, todo mundo é igual aqui um ou outro. Então, não vai ter diferença entre um CEO ou outro, a não ser a parte de personalidade dele, tá? Tem CEOs que tendem a fazer mais coisas do que outros. Então, é isso que eu vou procurar aqui. O que eu quero? Eu quero justamente investir em pesquisa e desenvolvimento, tá bom? Esse cara aqui, por exemplo, o Flaming Mons, ele parece ser um bom cara. Vamos ver se ele é muito caro. Ele não é dos mais baratos, mas ele também não é tão caro. Tem CEOs mais caros, tá? Então, vamos fazer o Flaming aqui, tá ótimo. E vamos dizer o que ele vai poder fazer aqui. Basicamente, adquirir tecnologia, beleza. Vender tecnologia, talvez. Talvez. Integração reversa, tanto faz, o senhor pode expandir no varejo? Pode expandir no varejo, eu acho. Ou eu quero uma varejista? Pra concorrer com a outra varejista. Eu acho que eu vou abrir uma varejista, galera. Varejista no início dá muito dinheiro, então... Vamos abrir uma varejista, beleza? Expandir em produção, definitivamente. Em mídias. Em mídias, não. Em software, beleza. Internet e banco, definitivamente não. P&D, pesquisa e desenvolvimento, com certeza. Setor imobiliário, não. Telecom, também não. Expandir em seguros, também não. Porque não é o escopo que a gente quer. A integração reversa dele, produzir o produto que a gente tá produzindo ali de cara, mas também produzir os itens pra trás, definitivamente. Vou colocar aqui quase no máximo, tá? Eu quero que esse cara faça isso. Eu não quero focar em nenhuma empresa, em produtos intermediários. Já vou mostrar pra vocês o que isso quer dizer. Escopo de produção. Aqui é bom. Deixa eu desativar todos. Eu quero... Vamos lá. Vamos ativar alguns. Eu quero computador. Perdão. Aplicação de comunicação, computador, definitivamente. Produtos eletrônicos, pode ser. Tudo que for eletrônico, eu quero que esse cara faça. Eletrodoméstico, pode ser. Artigo de couro, produtos fotográficos, definitivamente. Equipamento esportivo, não. Brinquedo, relógio. Relógio, pode ser. Pode ser, tá? Produção de higiene, bebida, automóvel. Acho que não sobrou nada que a gente queira colocar, galera. Eu acho que de restante aqui tá... Ok. Beleza. É justamente isso aí. Política de gestão, tá? Eu vou deixar tudo equilibrado aqui. Nunca vender produtos abaixo de custo. Essa é uma boa ideia? Melhor... Tentar procurar por melhor suprimento em qualquer cadeia. Petróleo de fornecimento, eu não vou mexer em nada. Só que aqui, preferir recomendar de armazéns, com certeza. Não dê venda interna a preço de custo, definitivamente não. Orçamento de treinamento, P&D e publicidade. Eu acho que isso tá ok. Beleza. Então, aqui nas finanças, emitir novas ações? Pode ir. Vou deixar esses caras serem o máximo livre possível, tá? Investir em outras empresas e furgir-se com ela? Beleza, pode fazer isso. Fechamento de empresas não lucrativas, faz isso. E liquidar empresas quando a empresa estiver sem dinheiro. Só vai, né? É total dele aí. Let's go. Tudo bem? Legal. Então, contratado com sucesso, nossa empresa já existe. Então, agora eu vou simplesmente dar o start aqui pra ela, tá, galera? O que eu vou fazer? Eu vou fazer algumas fábricas pequenas aqui. Opa. Quero fazer com ela, por favor. Eu quero... Ah! Deixa eu fazer aqui rapidinho. Vamos lá. Não vamos nos apressar, galera. Não vamos nos apressar. Deixa eu comprar o terreno aqui primeiramente, tá? Deixa eu comprar aqui um terreno... Eu gosto desse lugar aqui pra gente começar a nossa empresa. Eu acho que eu gosto. 2x2 aqui, né? Vamos comprar aqui. Aqui. E... E daí... Aqui e aqui. Acho que isso aqui tá ok. Eu vou abrir algumas fábricas aqui pra ela rapidinho. Olha só. Isso aqui é só pra dar o start pra ela. Depois ela faz o que ela quiser, tá, galera? Importante dizer isso. Eu vou abrir aqui duas fábricas. Numa dessas fábricas, nós queremos setar ela pra produzir exatamente coisa de computador, certo? Então, produz aí. Configura essa fábrica pra isso. E na outra fábrica, nós vamos produzir impressoras, que dá muita grana nesse início aqui também, tá bom, galera? Beleza. Nós queremos mais algumas fábricas. Vou colocar aqui. Fábricas. Faz algumas fábricas pequenas aqui. Beleza. Nessa fábrica aqui, nós vamos produzir o seguinte. Nós queremos produzir aqui a aplicação de comunicação. Exatamente. Quebra-fone. O telefone celular. Quebra-fone eu já posso fazer. Suprimento ausente. O que eu não tenho? Eu não tenho CCD? Eu acho que eu não tenho CCD, galera. CCD é uma coisa que eu não tenho pra comprar em lugar nenhum. Mas produzir CCD não é tão difícil. Eu preciso de silica. CD eu preciso de silica. Deixa eu ver se eu tenho... Deixa eu ver aqui nesses portos. Se eu tenho silica em algum lugar, galera. Nesse caso aqui eu não tenho. Deixa eu ver no outro porto aqui. Nesse lugar aqui de importar. Isso aqui são produtos prontos. Cadê o I? Aqui, tá aqui. Aqui é vidro, papel e DVD. Uh, será que a gente não vai ter silica? Se não tiver silica é bem ruim. Ah, não. Tem aqui. Pronto. Silica. Pronto. Ok. Então aqui, galera. O que a gente vai fazer? Eu vou abrir uma empresinha aqui. Rapidinho. Deixa eu fazer isso com você. Fábrica pequena. Fábrica pequena. Espera. What the hell? Fábrica pequena. Ah, aqui eu não posso abrir nesse lugar. Vamos abrir desse lado aqui então. Perto disso aqui. Perto desse porto marítimo. E aqui, galera, eu quero produzir exatamente CCD. Tá bom? Configura essa fábrica para produzir isso. Então, CCD. 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 Ele precisa de silício e silício. Só que eu não consigo importar silício, certo? Exato. Porque eu tenho que ter uma fábrica pequena para silício também. Tá. Então, peraí. Peraí, peraí. Vamos configurar essa fábrica diferente. Eu quero fazer exatamente silício ela. Configurar ela para silício. Perfeito. Agora sim. Aqui, onde a gente estava fazendo nossa fábrica, nós vamos fazer mais duas fábricas pequenas com ela. Uma aqui e outra aqui. Pode ser. Nessa fábrica aqui, nós vamos produzir. Agora sim, pessoal. Agora sim. Cadê? Aplicação de comunicação. Camera phone. Eu quero produzir CCD. Configurar essa fábrica para isso. E nessa outra aqui, a gente vai produzir os camera phones. Certo? Cadê? Comunicação. Camera phone. Ah, não está inventado também. Oh, crap. O que eu estou fazendo CCD? Meu Deus. Tá bom. Foi inútil. Ou não? Ah, deixa eu ver o que dá para fazer com CCD, que eu não me lembro. Galera, basicamente, eu não vou utilizar CCD agora. Tá bom? Então, o que eu vou fazer, na verdade, vai ser tentar fazer componente eletrônico, só que eu não tenho mineral químico. O que que Silícia faz mesmo? Espera aí. Espera aí. Você faz CPUs. CPUs é interessante. Dá para fazer CPUs. Isso baratearia bem nossos preços. Então, vamos fazer CPUs aqui. Eu acho que faz sentido. Configurar a nossa fábrica para produzir nossos próprios CPUs. Assim, nós vamos produzir aqui... O nosso computador vai ficar bem mais barato fazendo isso. Beleza. Feito isso, galera. Nós vamos precisar de um lugar também para vender nossos produtos. Então, deixa eu abrir uma lá. Aliás, não. Vamos fazer uma varejista. Eu quero fazer... Vamos abrir mais uma empresa aqui. Essa aqui vai ser a Wacarejo. Deixa eu pensar no nome. Vai ser o Wacomart. É, o Wacomart me parece mais legal. Vamos criar uma nova empresa subsidiária aqui, então. Vai ser o Wacomart. Eu quero colocar ela vermelhinha. Fica mais fácil da gente ver. E vamos colocar esse símbolo aqui também. Bom, legal. Vamos criar essa empresa aqui. Empresa subsidiária, galera. Basicamente, eu quero o CEO mais barato. Basicamente, o CEO mais barato, tá? Basicamente, o CEO mais barato. Deixa eu ver aqui quem pode vir. Você custa R$1.700? Não. Você custa R$1.600. Quero mais barato ainda. Você R$1.600. Deixa eu achar aqui, galera. Achei uma de R$1.370 aqui. Vamos dar uma olhada na personalidade dela rapidinho, só para ver se não é horrível. Advertising. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pronto. Contratada com sucesso. Let's go. Beleza. Você, basicamente, vai fazer o seguinte. Vamos lá. Essa aqui a gente tem que tomar cuidado. Vender tecnologia, definitivamente não. Integração reversa não. Pode expandir no varejo, definitivamente. Inclusive, você só vai expandir no varejo, tá bom? Escopo de produção, a gente pode habilitar tudo. Você pode produzir em tudo aí. Isso aqui não vai fazer diferença. Vender abaixo de custo não seria legal. Seria legal que você buscasse melhores produtos para vender em lojas de varejo no próprio grupo, tá? Seria interessantíssimo você vender só no próprio grupo. Mas eu não acho que deveria ser só. Então, tanto faz. Pode buscar em qualquer lugar. Prefiro encomendar de armazéns, com certeza. Venda interna para esse custo, definitivamente não. Produtos de P&D, não. Orçamento publicitário pode ser. Orçamento para treinamento pode ser também. Legal. Finanças, deixa isso aqui tudo. Você pode comprar outras empresas. Deixar empresas não lucrativas. E quando você ficar sem dinheiro, tá ótimo. Beleza. Ok. E agora, galera, essa empresa aqui, a Wacomart, a gente vai botar aqui exatamente uma... Cadê uma loja de computadores para ela? Vamos tentar colocar ela aqui num lugar sensacional, né? Um segundo, galera. Achei um ponto aqui de 75, tá vendo, galera? Vou acabar com a grana, mas eu acho que vale a pena. Então, deixa aí. Eu espero que ela ache os nossos produtos para comprar, né? Ela realmente ficou bem sem dinheiro ali. Mas tá ótimo. A gente sobrou com 50 milhões. O que eu vou fazer? Eu vou começar a distribuir uma grana aqui. Primeiro, provavelmente essa empresa... Cadê? Vamos aqui no detalhe corporativo. A Fusion, é você, né? Focada em ações. A gente vai comprar um pouco... Empresas de ações costumam demorar dar grana, tá? Essa aqui é focada em varejo, tá vendo, galera? Então, a gente vai comprar ela. A gente vai comprar um pouco da Anchor Works. Então, vamos aqui na Bolsa de Valores, da Anchor Works. E nós vamos tentar comprar o máximo possível dela aqui. Eu quero comprar com a minha mesmo. Vou comprar um pouco dela aqui. Legal. E outra coisa que eu gostaria de fazer também... Aqui na Bolsa ainda, eu quero comprar um pouquinho mais da minha própria empresa. Comprar mais uma porcentagem. Que talvez não sejam as melhores condições, mas pra mim faz sentido. E uma outra coisa que eventualmente nós vamos querer fazer, tá, galera? É da nossa empresa aqui mesmo. Nós queremos abrir um prédio comercial. Não, um prédio comercial. Perdão. Eu quero abrir a sede. Vai abrir a sede da nossa empresa, porque eu acho que vai fazer sentido pra gente. Deixa eu abrir a sede aqui. E eventualmente nós vamos colocar aqui o departamento de relacionamento com os investidores. Isso aqui vai fazer... Nós investimos pra tratar a galera bem, pra eles investirem na gente, coisas desse tipo, tá bom? Então, por enquanto, é esse departamento aí que eu quero. Galera, a minha próxima empresa que eu vou abrir vai ser uma empresa focada em marketing, tá? Ainda não vamos abrir ela. Talvez até deveria, mas por enquanto eu ainda não vou abrir, tá certo? Vamos esperar a flutuação dos preços aqui um pouquinho. Eu despausei o jogo. Vamos ficar de olho aqui na flutuação dos preços. E vamos ver o que vai rolar. Deixa eu só me lembrar de uma coisinha. A Fusion é a empresa que investe em o que mesmo? Apareceu já um monte de empresas, tá vendo, galera? Normal isso. Empresa privada, que é o caso daquilo ali. Essa aqui é focada em ações, a Fusion. Ok, a Anchor, ela é focada em varejo, a Serpentine em bancos. Essa aqui é uma seguradora, né? A Happy Resource, tá? Então, realmente, a gente não tem muita coisa pra investir. Eu, sinceramente, acho que as melhores oportunidades estão aqui na mão. Qual que é essa Happy Resource? O que ela faz? Ela é focada em seguros, ok. Empresa de seguro costuma demorar muito pra dar dinheiro, tá? Então, a gente pode esperar um pouquinho pra comprar ela. Legal. Então, a gente tem 10% aqui da Anchor e nós temos... Nós compramos mais 10% da gente, né? Eu vou esperar o preço dar uma flutuadinha. Toda vez que tiver abaixo de 9, nós vamos comprar, tá bom? E a Anchor... A Anchor, eu até poderia comprar um pouco mais dela, galera. Vou ser muito sincero. Eu, sinceramente, acho que ela vai dar grana bem rapidinho. Eu vou comprar um pouquinho mais dela. Eu acho que vale a pena. A Wackatec, ela tá, em teoria, dando prejuízo ali. Deixa eu até ver os clientes que ela tá vendendo. Exatamente pra mim, né? Era esperado isso. Deixa eu ver isso aqui. Isso aqui, ela não tem clientes. Pera, deixa eu ver uma coisa. Você não consegue vender impressoras aqui? Isso não faz sentido nenhum. Por que raio de motivo você não está vendendo impressoras? Empresa é essa? A Wackatec, ok. Vende a fucking impressora aí, tá zoando? Ó, tá zoando, pô. Coloca as impressoras aí, só vai. Seja feliz. Passa dinheiro. Beleza, ok. Então, tá tudo acontecendo aí. Nós estamos, né? Comprando, vendendo, etc. Vamos ficar de olho no mercado de ações, que é o nosso principal mercado neste momento. Repara que a nossa grana aqui, né? A nossa empresa já flutuou um pouquinho de grana. Eu tenho com 33 milhões. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui na ações financeiras. Cara, cadê o banco? Por que o banco não abriu ainda? O banco não abriu ainda. O banco está esperando. Não sei o que, mas está esperando. Ele não abriu. Está custando 10 ali ainda, né? Nossa empresa, ó. 9, 9,92. Está vendo? Quando abaixar de 10, nós vamos comprar um pouquinho. Tem uma galera aqui que já comprou. Já tem outros acionistas aqui também. Está vendo? Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Eu gostaria de comprar abaixo de 10. Abaixo de 10 a gente compra. Menos do que isso não rola. A Fusion já subiu um pouquinho de valor ali, né? As valores. Deixa eu só me lembrar o que é a Serpentine. Porque essa aqui é a empresa de seguros. A Serpentine, ela é a empresa de banco? É isso? Exato. Ok. Legal. Empresa de banco costuma ser complicado, galera. Ela pode dar dinheiro, pode não dar. Enfim. Nós estamos abaixo de 10 ali, está vendo? Então, eu vou comprar. Vou comprar um pouco mais das minhas ações. Comprei mais 5%. Deixa aí. Ó. Está abaixo de 10. Foi até 9,78. Opa. 9,78 a gente compra. Vou aproveitar meus preços aqui, porque eu realmente acho que nós vamos ser lucrativos em breve. Tá? 9,38. A gente compra. 9,38 a gente compra. 9,38 de novo. Oh, crap. Eu ia comprar mais, mas não deu tempo. Está certo. Aqui a Anchor, ela está abaixo de 9. Eu vou comprar mais 5% dela. Eu acho que vale a pena. De repente, a gente pode até comprar ela, tá, galera? De repente, a gente pode até comprar ela. Não tem problema, não. A gente está com 19 milhões ali. Vale a pena, viu? Dependendo. A empresa é focada em varejo, né? Dependendo. Ela é focada em banco. Essa aqui é focada em seguros. A Fusion, ela é de estoques. Vamos comprar um pouquinho da Fusion também. Espero que eu tenha comprado pelo preço certo. Espero. E vamos continuar aqui tentando controlar o máximo possível da nossa empresa, né? Por enquanto, a gente tem 65%. Se der bom aí controlar uns 70, 75%. Não é má ideia, não, tá? Eu estou com o jogo despausado. Vamos ver como é que estão nossas empresas enquanto isso, né? Tem que esperar as coisas maturarem aqui também. Ó, se baixar de 8. A Serpentine abaixo de... A Serpentine, ela vai sofrer um pouco, tá? Então, eu vou esperar ela diminuir mais o preço. Opa, 8.31, a gente compra. 8.31, a gente compra. Tá? 8.31, a gente compra. Tá com 73%. Maravilhoso. Baixar de novo, a gente vai comprar de novo, galera. Enfim. Vamos dar uma olhada aqui nas corporações rapidinho e vamos ver o que está rolando, tá? Detalhes da corporação vão aqui na Wacomart. Eu quero ver o balanço, declaração dela. Por enquanto, ela está em lucro operacional já. O mês passado deu um lucrozinho. Só que depois que foi taxado, deu um prejuízo, né? Então, a Wacomart, ela está com prejuízo. A Wacatec também está com prejuízozinho. Então, as duas empresas, por enquanto, dando prejuízo, tá vendo? Perdas acumuladas para dedução fiscal da fatura. Então, ela ainda não deduziu ali. Ok. E você está dando lucro operacional, você está dando prejuízo operacional, o Wacatec. Interessante. Então, a gente tem que olhar isso, né? O Wacatec está com problemas ali para conseguir escoar toda a produção dela. Deixa eu ver quanto de grana que esses caras têm. Eles têm uma bela grana em caixa aí. Deixa isso aí acontecendo, tá bom? Deixa eles fazerem o que eles têm que fazer aí. Tá ótimo. Vamos olhar aqui de novo. Então, por enquanto, está tranquilo. A Fusion está com R$8,15. Eu vou comprar um pouquinho da Fusion. E eu vou guardar o restante da grana para a minha própria empresa. Está certo, galera? E daí, nós vamos começar a colocar dinheiro no RI para justamente ir fazendo essa brincadeira de soltar ações no mercado, captar dinheiro, comprar essas ações de volta quando o preço estiver oportuno. Por exemplo, R$8,36 está oportuno, a gente compra. Acabou as ações, galera. Acabou as ações no Unocoins. Se eu consigo comprar de você, você vai querer quanto? R$16,30 por ação, velho. What the hell? Acabou todas as ações que estavam no mercado. A galera aqui tudo comprou, tá vendo? Complicado. Tudo bem, a gente tem R$11 milhões. Deixa eu ver se... Não, ainda não... A gente poderia ir para o mercado de título? A gente poderia ir para o mercado de título? Eu tenho esse título aqui que rende 1,64% ao ano. Não vale a pena. 1,64% é quase nada. É alguma coisa, é melhor do que deixar parado, né? Mas eu acho que eu posso fazer outras coisas com essa grana aí. Esperar um pouquinho, se aparecer mais alguma oportunidade que a gente compra. Por exemplo, essa aqui, a R$7,94. Talvez faça centímetro. De novo, empresas de ações costumam demorar a da grana, tá bom? Ó, R$6,75, tá vendo? O que eu falei? Costuma demorar a da grana, galera. Costuma demorar a da grana. Só que quando dá grana, dá muita grana. Empresas de banco e seguro também. Então, aqui nós só temos a Anchor, que provavelmente daqui a pouco dá uma explodida. Ela depende um pouquinho do consumo do mercado. Daqui a pouquinho ela dá uma explodida. Por isso que a gente já comprou 20% dela, justamente para fazer grana com ela, tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio. E no próximo episódio, a gente vai continuar a nossa campanha com a nossa Waka Holding aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem aqui nos comentários. É um prazer ter vocês aqui comigo. No próximo episódio, a gente vai fazer mais cortes, mais time-lapse aqui, mais tempos ali. Nesse momento, a gente só jogou seis meses. Depois, a gente vai jogar mais tempo aí por episódio, tá bom? Aquele abraço do Waka e até mais. Tchau, tchau.